Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react aqui no canal e hoje muito feliz de trazer um rap de Tokyo Revengers e simplesmente de ninguém mais, ninguém menos do que Drakken, aquele mesmo até os homens ficam apaixonados pelo Drakken, coisa linda, maravilhosa bom, enfim, é isso aí, Patrick, ele, o Mike, não tem como, enfim até o pessoal aí que é casado, namorado, fica apaixonado aí pelo Drakken e hoje resolvi trazer um rap dele do Anyrap, que eu fiquei muito feliz porque Anyrap só traz música foda, rap foda, então é isso aí, vamos ver se vai ser um rap triste, se vai ser um rap feliz não sei muito bem, porque ainda eu tô com o Revengers, tá no caminho, ainda não sei, eu não assisto o mangá não assisto não, não assisto é meio complicado, mas eu não leio o mangá, então eu não sei muito bem a história mesmo do Drakken, o que acontece, parece que tá dando um monte de merda enfim, é isso aí, vamos lá, vamos ver como que vai ser esse rap aí do Drakken, então vamos lá então, vamos lá na descrição, é nóis bom, o nome dessa música, se eu não me lembro, é Uma Bela Cicatriz, então assim bom, imagino que seja uma parte triste bom, é, não tem como ser muito feliz, né Drakken no futuro aí, pelo Takemichi, ele tá preso, né não sei quem é meu pai, minha mãe era uma prostituta, numa casa de massagem, cresci com honra e conduta se eu já perdi uma luta, parceiro porra nenhum é violento, extinto, animal sempre arranja encrenca, mas vencia no final isso é porque eu ainda sou só do colegial meteu uma tatu na cara, não faz de mim marginal eu desço a porrada mesmo, mas também não sou idiota de mexer com sameyama esses caras é pé na porta eita porra cara, e verdade que foda isso que eu acho muito foda cara, isso eu fiquei com muita raiva, cara nossa 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 essa parte é muito foda hum uma facada no meu corpo não é capaz de me matar hemorragia não vai me impossibilita de lutar eu aposto cem milhões não tá aqui caraca 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 Caraca, agora sim entendi o motivo do... Mano, que foda, meu Deus, até chorei Só de pensar, eu lembro dessa cena aí que ele foi pro hospital, o Mike chorando Depois lá num canto, foi muito triste, mano, caraca Bom, agora entendi, porque vocês pediram pra mim ouvir essa música Simplesmente perfeita Draken já é um personagem que eu gosto bastante Porque eu acho ele muito foda, tá ligado? Ele contando aí a história do Draken, os caras muito covardes indo atrás dele E eu lembro nessa hora aqui, tipo, desse episódio Se você não assistiu o Talk Avengers, vai assistir porque é muito da hora Sinceramente, é um anime curto, mas ao mesmo tempo é um anime com uma história muito da hora E também com os personagens muito fodas, tá ligado? E nessa luta aí que teve dele tomando a facada E aí os caras, tipo, tudo em cima dele Eu lembro que, tipo, vê o Takemichi, que é um baita de um bundão, moleque Consegue ser mais do que eu Lutando pelo Draken foi muito fofo, tá ligado? E aí depois ele lá, tipo... Não sei, eu não sei Como é um anime curto, podia ser que ele morresse Mas como parece que ele é meio que um principal A gente, né, fica ali, ó É triste, mas não vai morrer Mas ao mesmo tempo você vê na cena do Mike chorando Porque, tipo, eles são desde crianças, assim, né? Irmãos, tá ligado? É muito triste Mas, cara, Talk Avengers é muito foda Essa música representou bastante do quanto o Draken é foda E quanto, tipo, ele gosta dos amigos dele, esse tipo de coisa E ele confia, né? Eu acho que Talk Revengers é a prova de que Da amizade... Como eu diria isso? É a prova do quanto a amizade é importante Isso é praticamente Talk Revengers inteiro Eles brigam, eles se consertam Eles vão pra cima de quem não... Quem bate nos amigos, tá ligado? Eles são muito foda Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas assim O criador de Talk Revengers, quem escreveu Talk Revengers Foi também parte de uma gangue Então, acho que por isso que Talk Revengers é tão bem elaborado Esse tipo de coisa Não sei, mas eu achei... Essa informação não tem nada a ver Mas, enfim, eu queria falar Porque eu vi no TikTok E eu achei que seria útil Pra caso você queira saber algum dia Se você não quiser saber, já sabe E é isso aí Bom, mas muito foda se ele lançasse a Anne Haff Lança aí do Mike Querido Mike Do Bad Ia ser muito foda também Tem de vários outros Se ele lançasse do Desgraçado lá Que eu esqueci o nome Ia ficar muito brava Mas ia assistir também Pra ver, né? Enfim, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se saírem mais músicas aí de Talk Revengers Que sejam boas Por favor, me mandem pra mim assistir Porque Talk Revengers Eu estou gostando bastante de acompanhar Então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido E fui!